Olá, Cassiano Bittencourt, pela visão do Estrategista. Hoje, para falar da análise do Banco do Brasil, teve um resultado divulgado aí algum tempo atrás, análise mais clean. Eu procuro não entrar muito ali, não encher muita linguista, não entrar muito na operação do banco, porque é um banco que estruturalmente é muito grande, tirando questões muito gritantes, não tem porquê ter uma análise específica, pontual da operação. Então, é muito mais questão de olhar para como está estruturalmente, para onde está indo, e entender que a gente ainda tem ali um ativo com um preço muito descolado da realidade, na minha visão. No primeiro trimestre, quando foi comentado com esse argumento, a gente estava lá na faixa dos R$27,20, hoje na faixa dos R$32,70, então, assim, da primeiro trimestre para cá, já tivemos ali um plus de uns 20% de crescimento. Ainda acho que 36% do início da derrocada em março ainda é um valor muito grande de desconto, então acho que continua ainda sem muito sentido. E isso, por si só, na minha cabeça, já justifica o investimento. Então, sem muito blá, 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 a gente segue. A tese de investimento é baseada em alguns pontos. Primeiro, o apoio do Tesouro Nacional, o que faz com que o banco tenha uma estrutura, uma solidez muito maior. A potencial privatização, que por mais que seja forfetched, não deixa de ser algo que eventualmente pode ocorrer, especialmente com essas pressões fiscais que a gente tem visto recentemente. Acho pouco provável, mas ainda assim, fica algo ali looming, fica algo ali na expectativa da possibilidade de acontecer. A operação é bem diversificada, o que reduz violentamente a possibilidade de risco sistêmico. Então, eu tenho atuação, seguridade, banco de investimento, banco múltiplo, a área de asset, a BBTVM e por aí vai. Então, é um banco, o trabalho opera bem diversificado e vem aí com muitas novas iniciativas, o que é super positivo. Agora, aí na tela, a gente consegue ver algumas delas, para quem quiser pausar, não vou ficar me estendendo ali, porque é bem autoexplicativo ali. E passando ali também, a gente vê a digitalização do banco com um andamento bem positivo. Então, claramente o banco se adaptando a um momento mais fintech, com novas iniciativas, com digitalização, o que é super positivo, deixa o banco com uma atividade muito mais alinhada com o que a gente tem hoje no sistema financeiro, que seja interessante. O resultado traz novamente uma redução do lucro líquido alinhada com esse momento de Covid, então a gente tem ali um aumento do provisionamento, causa uma queda year-on-year de 25,3% no lucro líquido. Não vejo como preocupante um efeito pontual casado por aquele evento negativo, exógeno de curto prazo. Então, não é como se fosse provavelmente problemático, eu peço desculpa pela reforma que continua aqui do lado. Isso daí, então, como falado, em grande parte causado pelo provisionamento, pelo efeito do provisionamento, eu gosto desse comportamento conservador, de de fato provisionar as possíveis perdas que a gente possa vir a ter por causa de inadimplência futura, algo do gênero. Então, assim, a gente já começa a ter uma previsão, uma diluição no resultado agora, para não ter que, de fato, tomar na cabeça tudo de uma vez só no começo. Operacionalmente, a gente consegue ver que a operação ali continua sólida, isso porque a gente consegue ver o crescimento ali de 8,3% quando a gente tem o lucro líquido e o earn year retirando esse efeito negativo do provisionamento. Então, assim, claramente a operação como um todo está rodando solidamente, a gente tem um efeito negativo pontual. A inadimplência vem em queda, isso em grande parte pelo programa de prorrogação das dívidas. Então, não obrigo o cliente a pagar agora, a empresa paga agora, deixo ele prorrogar um pouco justamente para não pressionar o cliente final. isso daí, a gente teve um ponto bem interessante nessa exposição deles agora, onde eles abrem ali a carteira de prorrogação justamente para mostrar como a posição do banco neste momento está confortável. A gente vê ali que as empresas que foram, empresas, pessoas que tiveram ali a contemplação de prorrogação tem relacionamento de longa data, médio, tem um percentual considerável desses empréstimos e crédito com prorrogação que tem ali mitigadores que são garantias, isso daí ajuda bastante a possibilidade de recuperação eventualmente por algum problema é bastante ajudada por isso. O histórico da carteira tem baixo atraso ali, então 90x%, 98% alguma coisa, por cento, nunca tiveram atraso e corresponde a um pedaço que não é absurdamente expressivo na carteira até o momento na faixa dos 11%, mais do que isso a gente vê ali como positivo o aumento do nível de cobertura, com o aumento do do provisionamento, então a carteira está mais protegida graças ao provisionamento que já está sendo feito agora, afeta negativamente o lucro líquido, mas deixa a gente ali com uma segurança maior de que as coisas estão indo paulatinamente e se garantindo mais paulatinamente. Eu sempre gosto de destacar as medidas administrativas e gerenciais, então redução de funcionário, agência, racionalização, como a gente consegue ver ali que algo que vem paulatinamente é super positivo, o crescimento controlado das despesas administrativas, então elas não crescem num nível muito agressivo, eles vinham há bastante tempo crescendo abaixo da inflação, agora ali num nível 2.7, se não me engano um pouquinho acima, mas um pouquinho acima colado ali, mas nada problemático, depende da medida que você usa também, e além disso iniciativas que a gente vê deles buscando mais eficiência, sustentabilidade, o que deve gerar economias substanciais no médio e longo prazo e aí é super positivo também para os próximos resultados, não só focando nesse curtíssimo prazo de agora. O spread global acaba sendo sempre um assunto, especialmente com essa redução contínua de juros e o cap colocado no cheque especial, a gente vê ali que o banco tem levado isso de uma forma inteligente, interessante, tanto é que conseguiu, inclusive durante algum tempo, mesmo com redução de juros, ter uma subida no spread global pelo remanejamento da carteira e mesmo agora com o cap de lease, com o cap do cheque especial e com redução consistente de juros, eles ainda conseguem níveis próximos do terceiro trimestre de 2019, o que mostra justamente a capacidade do banco de lidar com isso. Finalizando, a minha posição está aqui do lado, como vocês podem ver, minha posição está consideravelmente acima, continuo super tranquilo, zero preocupado com a operação, a operação continua sólida, o preço continua muito descansado com a realidade e eu acho que é um ótimo ativo para médio e longo prazo com a possibilidade, inclusive, de overexposure no curto que eu fiz para cliente, que é o quê? Eu alavanco um pouco mais, eu aloco um pouco mais de recursos do que me deixa confortável ali dentro, de forma que à medida que ele vai subindo, eu vou soltando esse recurso aos poucos justamente com a tranquilidade de que esse preço está muito descansado do que deveria estar para um banco desse porte que tem esse nível de operação mesmo durante essa crise, então assim, você ainda consegue aí se quiser operar o médio e curto prazo de uma forma bem interessante, tá? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só entra lá, fala comigo, manda direct message, eu sempre respondo, não tenho nenhum problema com isso e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o mero detalhe e até a próxima análise.